Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo que chama tag namorado maquiando. Na verdade, hoje é o meu marido que vai fazer minha maquiagem, então vai ser marido maquiando, tá? Então eu espero que vocês gostem, vai ser um pouco engraçado porque ele não sabe maquiar, ele não sabe fazer nada. E eu espero que vocês gostem. Como se chama, amor? Dá oi pras meninas! Oi, eu não recustava. Ele tá com um pouco de vergonha, mas daqui a pouco ele se solta. Então vamos lá! Pode começar, amor. Vamos começar a trabalhar a sua pele. Isso aqui é um maquilante líquido para cobrir as imperfeições. Ixi, então eu vou ter que passar na cara toda, amor. Esses, para tirar a orelha, olhe, espinha. Espinha? Ai, eu tô comendo espinha aqui. Tá, calma amor. Tá. Não, não, vamos parar. Por que que eu posso passar isso aqui, amor? Não sei, amor. Não, amor. O dele? Não. Por isso aqui? Não. Esses aqui? Não. 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 Esse, pai? É, esse, amor. Mostra para mim. É, um sem vergonha. Macrilante. É um Gold Fiber baratinho, vai. Sem vergonha. Sem vergonha é nada. Paguei carinho nele até. Não muito, mas é. Vamos trabalhar com o outro aqui também. Para diminuir o tamanho dos poros. Cuidado que sai bastante, amor. É sério. Amor. Como que chama esse aí? Esse aqui é... Deixa eu só terminar com ele aqui. Como que chama? É da Vult, é Primer. Primer HD. Eu vou usar a mesma esponjinha aqui. Mesmo pincel. Posso? Vai, vai, vai. Já falou que vai usar a mesma? Vou fazer o quê? Nossa, mãe, que meleca. Nossa, mãe, que meleca. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, moça, é um sarro. Trabalhei agora na pele. Agora vamos jogar maquiagem. Trabalhei na pele. Muito bem. Pronto, agora vamos passar um pó. Já? É, pra tampar as imperfeições. Nossa, quanta imperfeição. Muito branco. Esse aqui é muito mais escuro. Muito mais escuro aqui. O que você vai usar? Fala o nome Eu vou usar aqui um da Vult Cosmético É um pó compacto Bronzeador Esse aí não é a cor da sua pele Nossa Tu vai passar na cara toda? Fica bem bronzeado Não, amor, isso é uma comédia Tem brilho, amor? Tem brilho, amor, você vai ficar Vai ficar bem bronzeado Dourado, né, amor? Creme do verão Ai, ai E o cabelo também, amor? Você pensou? Pra igualar o brilho? Vem aqui, amor Você tá fugindo Olha pra mim Pronto Agora eu vou Passar na Passar na Maçã O que você vai passar? Passar um Outro pó aqui Com esse pincel Da Bellis Não sei se é pronunciar assim Mas eu falo assim também Faz assim, ver aí, amor Maçãzinha do Golfo Eu vou fazer maçãzinha Eu vou fazer maçãzinha Nossa, eu acho que é muito difícil Minha delicadeza da pessoa Passar até na boca É que você não faz E isso Agora sim Ó, gente Tá muito bom Agora Vou pro delineador Ai, meu céu Esse aqui, ó É da Natura Delineador Pra passar aqui Em cima da Pálpebra Gente, eu não ensinei nada a ele É sério É tipo um lápis Deixa eu ver, amor Posso botar o trino, né? Ai, amor Tá melhor do meu Meu Deus Agora ele é fulgur Do outro lado Nossa, amor Tá com medo, amor? Não Eu tô com medo Muito medo, amor Ai, amor Vai unir com a sobrancelha Não tá bom ainda? Ai, amor Eu tô com medo Amor, você deixou sair assim na rua, amor? Eu ia, amor Tá bonito Agora Agora vamos passar Vou pegar um pó aqui Com esse pincel aqui da Mary Kay Que cor que é? É verde Vou passar na pálpebra Não pode respirar Não pode respirar Vai cair um pózinho aqui Desse jeito? Não foi? Não foi? Uhum Ai, meu pai Do outro lado Amor Eu tô com muito medo, amor O que você tá fazendo? Eu sou Tá ficando bom? Não Você gosta de verde? Eu tô com o pó mesmo, irmão Ai, amor É, amor Incrível Nossa, um pouco de baba também Ó, amor Agora pra Pra quebrar esse verde Vamos colocar outra cor aí Vamos ver A cor que combina com verde Esse é branco aqui Esse aqui mesmo Branco e verde Palmeiras mesmo, né? Esse aqui eu acho que é Não sei a marca Qual que é, amor? É Avon Avon, gente Não tem nem aqui, não É aquele de esfumador, Avon Desfumador Desfumador O que você falou? Que é? Aonde você tá passando, amor? Na pálpebra Toda uma Uma quebrada no verde Uma quebrada Tá ficando bonito, mano Abre o olho Abre o olho Fecha o olho, quer dizer Decide, né, amor Decide, mano Não move mais pra cá Tá fugindo do vídeo Pronto Ó O que que falta, amor? Agora Falta a sobrancelha Agora peguei aqui Um pincel da Mary Kay Que ele Tem um cortinho aqui Não sei se dá pra perceber Vou passar na sobrancelha dela Eu adorei esse delinhado, amor Você é assim na rua Você vai deixar eu ser assim? Eu vou, amor Tá muito bonito Passar preto aqui, mano É, na sobrancelha? É Uma sombra preta? Uma sombra preta O que que foi, amor? Que você tá acontecendo? Ai, amor Nada Tá ficando bonito? Tá, amor Você tá achando que tá ficando bonito, amor? Claro que tá Você vem pra lá, amor Vamos pra cá Pronto? Ficou bonito, amor? Ficou, amor Você já deixa o desenho assim, amor Você já deixa o desenho assim, amor? Na rua Vamos pra cá Saindo do vídeo Agora vamos passar o batom Agora vamos passar o batom Pra finalizar Já? E cadê o rímel? Opa Antes do rímel, então, pera Vamos para o rímel Mãe, cai alguma coisa aqui, ó Eu sei que tá estragando a minha maquiagem Vamos para o rímel Vamos para o rímel Onde que é o rímel? Esquerdo Colo Sol Fecha o rímel Não, não Fecha o olho Mais uma camada, amor? Mais uma camada Abra o olho Ai, meu pai Do outro lado Ai, ai, amor Isso é um sá Amor, o rímel Você sabe passar Tirando as borralhas Que você dá Fica bem passadinho Amor Coitado, amor De papel pra não acertar meu olho Amor, ficou bem passada, hein? E agora Para os finais Vamos ver de partinho Para os finais Vamos passar o batom Vermelho? Vermelho Ele quis passar o batom vermelho em mim Então tá vendo Cuidado não quebrar, amor Tem que abrir menos Abre a boca, amor Pode abrir mais um pouquinho Ai, ai, ai É, descanso, amor Põe sim, amor Sim Aê Acabou? Acabamos Deixa eu ver Como que ficou Meu Deus A minha cara tá inteira Brilhando Ai, ela tá tão Amor, aqui no canto Olha aqui Tá numa bíblia E essa sombra Meu, ele passou até em cima Na sobrancelha A sombra Não deixou nenhum espaço Pra nada O branco Nesse belinhado Ficou top Ó Ficou melhor que o meu, amor O rímel também Ficou bonito O blush parece do patate patatá De tanto blush Que ele passou Dá um zoom aí Pra vocês verem o brilho Ó Ó Tanto de brilho que tem Na minha cara Porque ele passou Um blush Soleil Da Vult Na minha cara Que tem iluminador Não sei se vai dar pra vocês verem Mas olha a sombra Que medonha, amor Tá péssima, amor Mas você saiu melhor Do que uns que eu já vi Por aí Mas mesmo assim, né Ficou bonzinho até, amor Até que ficou bom Bom, não sei Eu não sairia Você deixaria sair assim na rua? Deixaria Misericórdia Bom, meninas É isso Palhaçada de hoje Eu fui o patate patatá Do meu amor E espero que vocês tenham gostado Dessa nossa brincadeira Dê um joinha no vídeo Se inscrevam no canal Tá Um beijo Não beijo, amor Manda beijo pra menina Até o próximo vídeo Tchau